Vem no dia da morte do Maradona Vou mostrar pra vocês como é que eu faço ovo frito no caminhão Isso aqui é o que eu uso no micro-ondas, que a minha filha já lavou Aqui tá o ovo, ó, é o ovo líquido, vem nessa caixa Aí esse tipo de pão que eu pego, que eu compro Pão normal, tipo pão do Brasil Aí tem a manteiga e aqui é queijo de presanto Tá dando pra abrir, depois eu mostro Pois é, aí eu vou colocar o ovo aqui dentro e já volto Já abri aqui, ó Já dei uma mexida bacana Aí só é despejar Só um lado Vai dar pra dois pães Aí, ó Aí só é fechar E levar pro micro-ondas Deixa eu botar aqui essa micro-onda Pronto Aí dependendo da potência, uns dois, três minutos E aí depois eu mostro como é que ficou Aí, ó Tá prontinho Tá prontinho aí, ó O ovo Líquido de caixa Os dois pães já estão prontos ali com queijo e presanto É só colocar o ovo dentro e acabou E a coquinha, né Pra acompanhar Então, tá aí Uma das receitas do Jimmy na estrada Abraço